E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo e dessa vez mostrar como vocês podem saber quais dados o Banco do Brasil tem de vocês. Uma coisa muito comum é você fazer cadastro em diversos locais, diversos bancos, mas não sabe exatamente o que eles têm de você. E se você tem um cadastro muito antigo no Banco do Brasil, talvez eles não tenham nada e cada vez que você faça alguma solicitação, como aumento de limite ou qualquer outra coisa do tipo, eles não considerem porque não têm os seus dados atualizados. Então, como que você pode fazer isso? Onde você pode visualizar esses dados? Primeiro, entrou no seu aplicativo do Banco do Brasil, procure do lado esquerdo a opção Menu. Nesse local você vai clicar onde aparece o seu nome. Nessa tela você vai procurar a opção Privacidade. Você também pode olhar em Cadastro, caso você tenha alguma opção aqui marcando como interrogação, algo amarelo ou alguma outra coisa do tipo, é porque está faltando alguma atualização que eles não têm sua. Mas se você quiser visualizar os dados que eles têm, nessa tela anterior basta você vir em Privacidade e nesse local você encontra Acessar meus dados pessoais. E nessa tela você vai encontrar tanto nome, data de nascimento, CPF, Documento de Identificação, Número do Documento, Naturalidade, Endereço, Telefone, Telefone Comercial, Telefone para Recado, E-mail, se você cadastrou algum tipo de e-mail no banco quando você fez o seu cadastro, Estado Civil, Sexo. E tem uma opção também para você editar esses dados, caso precise fazer algum tipo de alteração. Então, na última opção você já clica e edita os dados como você preferir. Caso você não queira que esses dados fiquem no Banco do Brasil, tem como você excluir também. No entanto, isso irá te prejudicar caso eles precisem no futuro. Se eles precisarem de alguma coisa, provavelmente eles não vão autorizar, já que não tem dados suficientes para autorizar qualquer tipo de cadastro extra ou mesmo alguma autorização que eles precisem. Mas aqui embaixo, caso você queira excluir, tem a opção excluir meus dados pessoais. Então, eles não vão ter esses dados com eles e sua conta vai ficar mais limitada, onde você não vai ter tantas opções. Inclusive, com dúvidas frequentes, aqui em dúvidas frequentes aparece. No item 10, posso solicitar a exclusão dos meus dados pessoais? E eles colocam que, caso você deseje, você pode registrar uma solicitação de exclusão dos seus dados pessoais que estão armazenados em nossos sistemas. É importante que você saiba que seus dados pessoais podem ser necessários para atender obrigações legais, para manutenção de contratos que ainda estão vigentes ou para prevenir fraudes. A solicitação pode ser registrada na opção excluir dados pessoais, na central minha privacidade. Então, eles colocam esse mini tutorial, alguns pontos de ajuda que muitas pessoas acabam tendo dúvida e ela aparece já aqui no começo se as pessoas podem excluir ou não os dados pessoais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa era a dica que eu queria trazer hoje. Valeu, muito obrigado e vejo você no próximo vídeo. Até mais!